Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje temos um objetivo diferente. Não é só o interesse em procurar diamantes, que é muito preciso. Já agora é um vídeo de Noobcraft, mais um. Sim, esqueci de apresentar. Eu já não lembro onde é que escolheu, acho que foi por aqui. Opa, não começa a travar. Muito provavelmente foi por aqui mesmo. Muito provavelmente será o último vídeo. De Noobcraft, aqui neste PC. Estão a ver aí. É para aqui mesmo. E o que é que eu quero? Ai, fogo, não me digas. Tenho que ter madeira aqui, pelo menos. Boa! Que eu... Ai, que eu estou aqui todo maluco. Porque eu hoje quero procurar obsidia. Estão a ver? Por que é que eu queria isto? Ai, que eu estou todo maluco. Já me esqueci. Ah, espera aí. Primeiro tenho que limpar isto. Isto pode ir para o chão. Boa! E agora? Vamos trocar isto. A carne pode ir para aqui. Ai não, a carne é importante. Opa! Já me estás a enervar aí. Pronto. Já está. E o que é que eu queria fazer com isto? Que eu já me esqueci. Ah, então tenho picareta. Tenho tudo bem. Eu não há para fazer. Ah, já sei. Mas não tenho ferro. Boa! Fazer a fornalha cá em baixo também. Não vou voltar a subir. Ah, mas a fornalha tem de ser feita ali. Pronto. Desculpem lá este percalço, caros amigos. Mas eu vou ter de fazer uma fornalha. Porquê? Porque hoje... Oi, enganei. Ah! Porque hoje o nosso objetivo é... Nada mais, nada menos... Do que... Vai para fora. Do que... Procurar... Procurar não. Criar obsidia. Que é algo bastante importante. Porque no próximo episódio eu quero ir para o Nether. Vai para fora. Quero ir para o Nether. Se é que me entendem. E então... Eu quero fazer aqui... Eu tenho que cozinhar ferro. E nem sei porque é que trago estes itens aqui todos. Mas pronto. Tenho que cozinhar ferro. Deixa eu ver se dá para queimar assim. Boa, dá. Mas isto não vai ser o suficiente. Tenho que cozinhar ferro. Que é para... Fazer o balde. Para pôr água. Como é lógico. Mas para... Transformar a lava em obsidia. Eu vou cavar aqui aleatoriamente. Porque eu sou muito descobridor. Estão a ver. Isto está a crescer um bocadinho. Outra vez. Ainda bem que em princípio será o último vídeo. Hoje não vou fazer cortes. Temos pena. Porque este computador está mesmo muito mal. Mas como é que eu fui? Ah, por aqui. E acredite ou não. Eu já tenho os punhos fechados a olhar para isto. Porque isto enerva-me muito. Eu estou imaginando vocês. Opa. Sabe o que é que dá vontade? Estão a ver quando vocês têm tipo o quê? Uma bazuca. E dá-vos vontade de tirar contra algo. E pronto. É o que está a acontecer aqui agora. Então vá. Temos aqui barras de ferro. Que é para criar aqui o nosso... Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. Que é para criar aqui o nosso... Ah, deixa aqui, filho. Bem... Tu vais para fora também. Já paravas, não é? Então, mas porque é que isto está a continuar a queimar? Acho que vai... Chega, vá. Tá. Tá. Tu vais para fora também. Que chatice, meu. Fuuu. Eu tenho ali o crafting table, opa. Então vá. Eu já não me lembro como é que se criou o balde, mas eu acho que era assim. Espera. O que é isto? Espera aí. Ah, tesoura. Não sabia. Eu acho que era assim. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Estamos lá. Já temos um balde. A tesoura depois criamos mais tarde. Nós nem precisamos muito tesoura agora porque não vamos usar lá. Pelo menos por agora, pá. Opa, desculpem lá. Isto já é uma embargonha, estão a ver. Ai, pá, que chatice. Pá, que chatice. Bem. Vamos procurar lava. Quer dizer, primeiro precisamos procurar água. Opa. Ai, 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 ai. Que picareta. Porque eu sei que desci. Não. Estás parvo. Aqui está. Porque eu sei que desci por aqui. Cá está. Mais uma vez. Opa. Opa. Isto está perigoso. Vamos descer. Ao menos o break já passou. São para aí dois minutos ou três de break, mas... São três minutos ou dois que eu passo um bocadinho mal e nervado. Está bem. Vamos cá procurar aí. Estão a ver aí. Pois o nosso objectivo... Opa. Mas onde é que a água? Eu precisava de água agora, né? Pois é que eu lembrava-me. Porque eu lembro-me que... Tinha lava aqui nesta gruta pessoal. Estão a ver. Esta gruta caseira. Só que eu também preciso de água. Porque lava já tenho. Então vamos procurar aqui. Aleatoriamente. Pode ser que a gente encontre diamante também. Ah, pois. Mas pronto. Eu gostava de ir ao Nether porque... Eu já estou a farteir estas casas aqui subterrâneas. Eu gostava de ter uma fortaleza. Eu gostava de montar a minha própria fortaleza. Estão a ver. Ir ao Nether dava jeito. Muita terra aqui. Vou cavar a terra. Espera aí. Terra para cima. Que estranho. Pronto. Oi. É melhor pôr uma tocha. Se não não vêem nada aí em casa. Vou cavar para cima. Sei que não devo fazer isso. Mas vou cavar para cima. E também não parece haver nada para cima. Então vamos aqui para este lado. Vamos lá ver. O carvão. Há sempre o jeito de carvão para a experiência e tudo. Já estou a nível desta experiência. E aqui eu nem tenho reparado muito nisso. Olha ferro. Bem, parece que aqui sem querer até... Vou cavar para baixo. Esse lixo. Sem querer até estamos a encontrar materiais muito bons. Vamos cá criar uma escadinha. E vamos continuar. Opa. Para aqui. Para aqui. Isto é luz. Ah, mas isto é de onde a gente vai para hoje. Estou a estranhar. Aparecia de repente luz da rua. Carvão, carvão, carvão. Muito importante o carvão. Muito importante o carvão. Cá está. Mas a água é que está complicado. Bem, vamos continuando. A procura de água. Porque não está a apetecer. Voltei tudo lá para fora. A procurar água. Deixa-me pôr aqui uma tocha. Para procurar água. Não é? Porque... Pronto. Já está a brecar outra vez. Eu adoro. Este computador. Eu adoro quando tu brecas. A sério. Eu não sei porque. Não aguentas um raio de um jogo. Minecraft. Que nem online te está, filho. És tão engraçado. Percebes? Tu tens de pensar que és amado por fazer isso. Mas não. Não és amado. Está bem. Estou desejoso. Que o teu novo colega. De quarto. Aqui. De secretária. Também. Que vai ser o computador fixo. Te sustituia. E tu só sirvas para fazer. Pequentes trabalhos em Word. Para a escola. Estás a ver? Ah pá. Muda, meu. Ai, ai, ai. Mãe. Não me nervos, né? Ó. Opa. Pronto. E só sirvas para. Trabalhos de Word. E PowerPoint para a escola. É nem isso que eu quero. Estás a ver? Já me nervas. Muda. Sementes de cacau. Vamos continuar. Espero procurar ainda hoje. Água. Cobs iria dar-nos muito, muito jeito. Pá. Já chega de carvão. Estão a ver? Carvão já chateia. Eu não quero só. Carvão. Eu queria encontrar pelo menos uma grua. que está aqui com um raio de água. Estão a ver? Como é que eu encontro lava e não encontro água. É incrível. É incrível. Eu adoro. É que é incrível. Eu encontro lava, mas não encontro água. Uau. bem, 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 bem. Adoro quando tu o que achas. És incrível. Não há nada. E se for a cavar para baixo? Vamos cavar para baixo. O que é que acham? O que é que eu tenho que fazer? F*** o sistema! Opa! Boa! E agora? Tenho que ficar em casa. Opa! Estava a assustar! Ah, vou chegar aqui. Vai! Vai! Vai para baixo. Nada. Oi, agora o... O break. Já passou... Terra. Opa! Acho que não estamos a aproximar de algum. Ou se calhar não. Se calhar não, não estamos. Opa. Bedrock. Nada. Nadinha. Podemos voltar. Porque vamos para baixo em vão. Mas espera aí. E se eu fosse agora assim? Cá está. Cá está. Nada. Nadinha. Já estamos aqui em níveis muito mais inferiores. E não encontramos nada. Nem água. Nem diamante. Também gostava muito de apanhar diamante. Nada. Está a ver que ia esbrecar outra vez. Já chega. O que é? Mas acredito. Até ao final do vídeo ainda vai brecar mais uma vez. Ferro. Para lá. Ao menos isso. Vamos cá pôr mais uma tocha. Ferro. Muito ferro. Ferro dá muito muito jeito. Porque a seguir quero fazer as armaduras. Estão a ver os equipamentos de ferro. Estão a ver os equipamentos de ferro. Estão a ver os equipamentos de ferro. Agora tenho uma bela trabalheira depois off camera. De sair daqui como tido no último episodio. E agora estou muito mais longe das cenas. Nem cabo somente para cima. Mas hei de sair. Mais carvão? Terra? Eu acho muito suspeito quando apanho terra aqui em baixo. Nem vos passei pela cabeça. Ai da costa, não caves terra com picareta. Eu cavo como bem me apetece. Mas acho que esta é a minha última picareta pessoal, não é por nada. Por isso deixem-me cá ver se tenho mais alguma. Opa, não tenho mais nenhuma picareta. Pois é, vamos ter que poupar. A sério, já abrei aqui outra vez. Adoro de computador, a sério. Quando o raio te aparta. Que eu não estou a gravar. E tu ficas excelente. Como quem diz? Ai da costa. Talvez já carreguei num inventário. Ai da costa. Estou pronto para começar a gravar. E fico muito tempo sem gravar na dúvida. Ai não. Está a me enganar. Está a me enganar. Mas não. Eu começo a gravar. Começas a brecar. Tu és muito esperto. Estás a ver. Anda lá. Olha a redstone. Por que não? Né? Por que não? Ainda por cima da... Experiência. Hum... Também onde costumava haver redstone, costumava haver coisas engraçadas. Não é? Opa. Não te mandei cavar para baixo. Opa. Adoro-te muito. Por que? Por que? Mas por que? Eu quero uma gruta com água. Está bem. E quero que tu mudes de item. Está bem. Também pode ser. Que agora estou aqui a olhar para uma redstone e uns pedregulhos e não me apetece. Ah que chatice. O pessoal lá em casa deve estar naquela. Não tem qualidade nenhuma este vídeo, não sei o que. Mas ao menos dá para rir de o ver todo lixado. Mas não. Não tem piada. O mal dos outros não tem piada. Não posso esperar por ter outro computador. Para mostrar o que é que é qualidade no vídeo. Anda lá. Em frente. Ferro. 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 Estão lindo. Ah. Comeste-me nervo. Hum. Redstone. Vamos cá. Redstone também é engraçado. Da boeta de experiência. Boeta de experiência. Opa. Sobe. Sobe. Olha. Obrigado está bem. És um fofo computador. A sério. Vou continuar em frente aqui. Depois apanho isso do off camera. Quando isto supostamente estiver melhor. Oh. Já melhorou. Espera. Já decidiu melhorar. Ah. Já não há mais espaço. Quanto a redstone acompanha? Vou apanhando uma redstone. Chatíssimo. Mal mal Maria. Isto pode ir para o lixo. Ei. Eu quero a redstone. Perceberam? Por alguma razão. A apanhei. Este tubo de mel. Vai para o lixo. Ah. Vou. Ah. Já apanhei redstone. Boa. Também tenho de organizar aqui muito. Enormou a inventar. Porque isto é uma miséria. E isso saiu bem. Bem pessoal. Eu acho que isto está se está a prolongar muito. No próximo episódio de Noobcraft. Muito provavelmente. Já terei. Novo PC. Por isso já irei fazer um episódio muito melhor. No próximo episódio. Eu vou começar o episódio. Já fora de casa. Só mesmo para encher o raio do baú de água. Estão a ver. Vamos só ver o que é que há aqui até o final. Mais redstone. Redstone. Ah pá. A redstone costuma estar perto. Coisas jeitosas. Estão a ver. É por isso que o gajo aqui fica sempre na dúvida. Redstone por norma. Aqui perto. Tem de haver coisas boas. Nem que fosse um diamantezinho. Já ficava contente com um diamantezinho. Estão a ver. E esta. Olha. Vai acabar quando a picareta se partir. O episódio. Está bem? E partiu. Pronto pessoal. Ficamos por aqui. Este episódio foi só minerar. Mas o próximo já será um pouco diferente. E pronto. Espero que tenham gostado. Eu sei que não. Porque isto foi muito pobre. Nem eu estava à espera que fosse assim. Tão mal este episódio. É. E pronto. Até ao próximo vídeo. Já com o novo computador em princípio. E ponham gosto ou não gosto. Subscrevam. E partilhem pessoal. Até à próxima. Fui. Tchau.